O esporte, eu costumo dizer que me tirou do buraco. Eu fiquei seis anos num buraco que eu não via a mínima expectativa de sair dele. Três anos tomando morfina, de quatro em quatro horas, porque eu tenho dor crônica por causa da minha lesão. Então, na verdade, foi meu filho que me levou para o esporte. Ele já praticava atletismo e eu comecei a treinar atletismo. A gente começou a treinar junto e, acima de tudo, Deus, a minha família, os meus amigos. E o esporte foi a válvula de escape que me trouxe para a vida novamente. Eu devo muito para o esporte.